Música Está entrando no ar, debate noventa e três Realização noventa e três FM Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta, começando aqui mais uma sobre edição do nosso debate noventa e três de hoje, minha gente Nesta segunda-feira, quinze de maio de dois mil e dezessete Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM Site www.rádio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove O Ministério da Cultura e outras organizações, eles estão discutindo uma questão que é o seguinte É, é, a influência da medicina e da indústria farmacêutica Estão pensando sobre esse assunto, porque, qual a ideia deles? A ideia é a seguinte, estamos transformando nossos problemas e sofrimentos em doenças Que somente podem ser tratados com remédios, é a interpretação que eles têm E trazem a discussão, queremos saber a sua opinião Você acha que as pessoas estão tomando remédio sem necessidade? Conta pra mim, ouvinte, conta pra mim, eu quero ouvir a sua opinião As pessoas estão tomando remédio sem necessidade? Você já usou remédio sem recomendação médica? Alguns medicamentos poderiam ser substituídos por orações? Qual a sua opinião, querido ouvinte? Quando dá pra mim um remédio assim, você tá tomando remédio, mas em outra época eu já orei por esse assunto e resolveu Ou então aquelas folhas maravilhosas, aquele negócio de boldo Boldo é bom, hein? Boldo, boldo ajuda muito, hein? O gosto é amargo, mas resolve Muito bem, minha gente Colunista Anselmo Gói, do jornal O Globo, deu a seguinte nota na última semana A justiça do Rio determinou que uma mulher, alvo de boato na igreja evangélica que frequenta em Ré Lengo Seja indenizada, de acordo com a ação dos fiéis Aliás, de acordo com a ação, minha gente Dois fiéis Disseram ter recebido uma revelação divina De que a mulher teria traído o marido E aí eles espalharam a informação entre os membros da igreja Segundo a nota de Anselmo Gói, os fofoqueiros de plantão terão que pagar cada um Cinco mil reais a vítima, de acordo com decisão da décima oitava Câmara Cível do Rio Você acredita que Deus revela algo assim? Você já viveu alguma experiência dessa forma? Como resistir à tentação de participar das rodinhas com comentários da vida alheia? Quero conviver aqui sua experiência, querido ouvinte Tenho acompanhado uma pessoa, diz aqui, ó Que apesar de estar em total desentendimento com outra Age como se tudo estivesse muito bem Canta, adora, ministra, ouve a palavra Mas acertar a vida que é bom? Nada, nada, nada Fico impressionada com a capacidade de adorar com o coração cheio de ódio e rancor Deus recebe esse tipo de adoração? O que fazer quando percebemos que estamos nos tornando pessoas rancorosas? Como ter um coração perdoador e sensível? A voz de Deus, eu pergunto a sua opinião e a sua participação É agora, aqui no debate noventa e três de hoje Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas, na noventa e três FN Muito bem, muito bom dia Pastor José Maria, da primeira igreja batista na Barra da Tijuca Presidente da convenção batista carioca A esses pastores batistas, a esse povo batista que nos acompanha com a sua audiência Muito obrigado por esse dia tão especial, né? Glória a Deus por mais essa audiência Bom dia, pastor, tudo bem? J.R. Bom dia, que a notícia já chegou a você aí Que eu fui eleito presidente da convenção batista carioca Com a bênção do Senhor e uma grande tarefa pela frente Eu peço a graça e a bondade de Deus sobre a minha vida E sobre a nossa querida convenção batista carioca Com quinhentas e oito igrejas que a compõem Também quero cumprimentar todos os meus queridos aqui da mesa Pastora Virgínia, pastor Oziel, pastor José Magalhães Esse tema que está sendo colocado Primeiro uma pessoa está acompanhando a outra Eu já fiquei preocupado que ela está fazendo uma leitura do coração da outra Mas talvez seja o bate-papo, o relacionamento Está em discussão aqui o culto e também a questão do ressentimento Na minha opinião, a questão de culto é muito subjetiva As regras que nós entendemos estão na Bíblia Ele deve ser oferecido ao Senhor em espírito e em verdade E Deus que é espírito vai receber esse culto A questão desta adoração Temos aquela orientação de Jesus que Se a gente vai para o altar, né? E a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão A primeira coisa é deixar oferta A oferta é o nosso coração, é o nosso recurso É a nossa inteligência, é a nossa vida Eu tenho muita dificuldade de dizer se Deus está aceitando esse culto Eu confesso que na minha leitura pessoal eu creio que não E entendo que é preciso que haja essa paz, esse perdão Essa liberação desse ressentimento Quando a nossa ouvinte olha para a amiga dela, pastor De alguma forma nós olhamos para nós, né? Para imaginarmos o seguinte Nós temos ódio de alguém? Rancor de alguém? Aí vai um monte de coisa, né? Inveja de alguém, parará, parará, parará E isso misturado com a adoração O que que isso chega de verdade ao trono de Deus? A minha voz pode ser ouvida, mas será que Deus recebe? Bom, eu quero ouvir a opinião também do nosso querido pastor Ozeal Nascimento da Assembleia de Deus Enqueimado Esse povo assembleano abençoado, meu querido pastor A paz do senhor Deixa eu só anunciar aqui para o nosso ouvinte que na Na foto no Facebook da noventa e três FM Agora lá na nossa página no Facebook da noventa e três Você vai poder conhecer o pastor Tá pela ordem aqui a foto O pastor José Maria Depois tem o pastor Ozeal Nascimento Tem a pastora Virgínia Estevão Tem o pastor José Magalhães Furtado E eu estou ao lado dessas feras aqui Na foto da nossa noventa e três FM Aqui no Facebook da noventa e três Pastor Ozeal, bom dia, meu irmão Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos Eu quero dizer que realmente me chamou muita atenção Concordo com o pastor José Maria Que esse negócio de ficar acompanhando o outro A primeira coisa, embora tenham sido as primeiras palavras Realmente foi o que muito chamou a atenção Mas eu quero crer que essa pessoa esteja bem intencionada Preocupada com o bom andamento da obra E talvez até com a querida irmã Com a querida irmã Uma pessoa que está ao lado cometendo uma coisa Que no ponto de vista dela é complicado A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24 Que Deus é Espírito E tem uma palavra muito interessante E é necessário Olha só, então eu destaco essa palavra E é necessário que os que o adorem O adorem em espírito e em verdade Então essa palavra já nos chama a atenção Então todos que estão propondo a adoração a Deus É necessário que essa adoração seja feita em espírito e em verdade Então vai envolver toda uma conduta Onde a Bíblia vai falar que uma grande verdade cristã É que nós temos que amar uns aos outros Como a nós mesmos E como Jesus nos amou Então se no processo de adoração eu não cumpro essa palavra Eu não estou adorando em verdade pelo menos Então é muito importante nós pensarmos nisso É necessário Porque nós não estamos adorando para que as pessoas vejam O pastor pode ver a nossa mão levantada Pode ver as nossas lágrimas derramadas Mas Deus olha para o coração e vê a verdadeira intenção Então é muito importante que a gente entenda esta verdade É necessário Muito bem, é a pastora Virginia A nossa menina da mesa de hoje Bom dia, bem-vinda Que pensa, irmã, sobre esse assunto Bom dia, debatedores J.R. Vargas Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 Eu entendo que pelo aspecto de você enxergar uma situação dessa E creio também que essa pessoa está preocupada E também vendo como pode uma pessoa estando ali Brigando com outra, estar em adoração Então não nos cabe julgar a situação em relação a essa pessoa Nos cabe julgar a relação ou entender o que é uma raiz de amargura Nós precisamos entender Quem está no altar, quem vive no altar Sabe a necessidade de você estar se curando o tempo todo Você tem que estar limpando o seu coração Se você tem alguma coisa com o seu irmão, você tem que falar Você tem que pedir ajuda Você tem que orar É muito importante quando você está não só no altar Quando você está na igreja Ou está na presença do Senhor E na sua casa Que você também precisa vigiar no seu coração Para que aquela raiz não se torne uma amargura Aquilo ressentimento Faça impedir você de ter um relacionamento com Deus Então a base de tudo me parece que é fundamental E sine qua non Você entender que você precisa ter um relacionamento com Deus E uma raiz, uma pequena raiz Uma pequena semente de amargura Pode impedir você Porque você vai estar alimentando aquilo Eu chamo de tamagoshe, né? Você vai estar alimentando aquele mal dentro de você Impedindo que você tenha esse relacionamento Pastor José Magalhães Furtado Muito bom dia, querido Pastor da Igreja Metodista de Coelho da Rocha E aí, querido pastor? Que alegria poder estar nessa mesa Nessa rádio Junto a esses ouvintes Estão abençoados com esse programa campeão de audiência Algumas coisas me agradaram, né? No relato Primeiro De Alguém Acompanhar alguém E eu acho isso positivo no cristianismo, né? Nós não somos uma ilha Amém Então pode ser que esteja acompanhando errado Pode ser que esteja com excesso de zelo Mas o fato de estar Acompanhando De ser solidário De estar próximo, acho Isso uma coisa positiva Me lembra muito Atos dois Tinham tudo em comum Partiam de casa em casa Então eu acho isso É importante E o texto também O relato também É Destaca alguma coisa Que é do processo Que é o processo de crescimento Ninguém nasce grande Ninguém nasce É Perfeito Então eu acho que isso é um processo A vida é um processo Todos nós já erramos Todos nós já tivemos É É É Uma visão que foi se Se Dilatando ao longo Do tempo E o tempo Que é o senhor da razão E o tempo Que é o nosso instrumento É De aferição Vai ajudar O que eu Eu também Julgo Interessante Que além do crescimento Ser um processo É Precisamos ser Além de solidários Piedosos Com as pessoas Eu acho que o grande problema É esse aqui O julgamento A gente não consegue Não julgar Né Acompanho Acompanhar não é viver junto Né Não é conhecer Tão profundamente Mas eu estou aí fazendo Já o meu O meu juízo Conjecturando Conjecturando Né Então eu olho Para as escrituras Eu olho Para o meigo Jesus Que não excluiu Judas Eu fico Completamente Como é possível Sabendo que o sujeito É um traidor Era um 71 Era um ladrão Ele não excluiu E naquele momento Dramático Pré cruz Ele disse assim Amigo Amigo Chamou a pessoa Nessa circunstância Então eu acho Que na igreja Cristã Moderna Com todo esse Crescimento Fabuloso Que a gente Tem tido Mas falta um pouco De atenção Na questão Do discipulado É verdade Né Queremos pessoas Mais amaduras Não tem que discipular Como Jesus fez Ouvinte compartilhando A sua opinião E perguntando JR Quando já conversamos Pedimos perdão De verdade Depois de um tempo Quando parece que Tudo está resolvido A pessoa para De falar conosco Isso aconteceu comigo Mas eu tenho Minha consciência Limpa E oro Para que um dia Voltemos A nos entender Quanto ao nosso ouvinte É a postura Adequada Queridos debatedores JR A verdade é que Pedir perdão É mais Benéfico Para você Que pede Liberar perdão Claro Porque nós não temos Responsabilidade Nenhuma Quanto A resposta Que o outro Vai nos dar Eu ouvi uma frase Esses dias De que Perdoar Essa palavra Perdão Já quer dizer Já está embutido Ali uma grande Perda Perdão Perda grande Mas é verdade Que você perde E ganha Enquanto você Guarda o ressentimento Você fica Na amargura Seu coração Não tem como adorar O senhor Está cheio Está cheio de você Cheio de ressentimento E quando você Perde Entre aspas Você ganha A sua liberdade A sua paz A sua alegria E o seu coração Volta a ser inteiro De Deus Eu considero Realmente Que esse ouvinte Fez a sua parte E glória a Deus Por isso É eu acho que inclusive Que a gente precisa entender Que fazer a nossa parte É a gente tirar a raiz Da amargura É tirar aquele ressentimento É se posicionar A não deixar que aquilo Domine mais você Porque realmente A falta de perdão Faz com que nós Fiquemos amarrados Em determinados lugares Na nossa vida E amargurados Com outros Eu acho interessante Que como falasse De perder Eu gosto muito De ponto de vista Sempre que eu falei Uma coisa Dentro de um ponto de vista O pastor entrou Com outro ponto de vista E não houve contradição Foi apenas ponto de vista Então a gente entende Por exemplo A Bíblia vai dizer Em Romanos 12, 18 Se for possível No que depender de vós Seguir a paz com todos Então nós temos A consciência tranquila De que se eu estou fazendo O possível Mas mesmo assim Não estou tendo paz Com aquele irmão Está dependendo de mim Eu vou dar todo o meu esforço Não vou desistir É claro Mas eu vou me esforçar Para que essa paz Seja efetuada Mas se não for possível Não depende de mim O coração dele fica limpo Aqui nós estamos tratando O coração limpo Ou sujo Na adoração O coração está limpo Eu vou dar uma coisa a vocês Essa questão do depender de mim Vamos lá Porque isso aí Isso aí é o seguinte Isso aí cabe um monte de coisa Eu já falei com ele E está pronto A pessoa chegou e falou É o seguinte Eu sei quem errou Foi você Mas eu peço perdão Aí não Dependeu Fez algum esforço aí Fez alguma coisa Então como é que a gente Traduziria Esse esforço É até que a pessoa Nos acolha Ou isso já é ir além Já é O pastor falou em perder Deu esse exemplo Por exemplo Você tem um vaso valioso Alguém quebra Aí você diz assim Não precisa pagar Você perdoou Mas perdeu o vaso É nesse sentido Então acaba tendo Alguma perda Até de orgulho Você foi realmente ferido Você foi chateado Mas você passa por cima daquilo Pede a Deus de graça Consegue realmente Liberar o perdão E houve um esforço Então eu acredito Que esse depender É que nós temos que sim É esforçar E esforço É colocar uma força Além do comum Às vezes nós nem queremos Por causa até De um certo orgulho Alguma coisa Mas a gente percebe Que pelo Espírito Santo de Deus O melhor caminho É perdoar Eu acredito também Que quem é mais abençoado É quem perdoa E nem quem recebe o perdão Porque se sente limpo Se sente mais amado É muito importante Então nós entendemos Que o que depender da gente É o esforço empregado Eu empreguei o esforço Eu me dediquei Eu fiz o possível Realmente não aconteceu Mas Dilataia Essa situação que você disse A pessoa na verdade Ela não está imbuída De pedir perdão Ela está imbuída De mostrar a razão dela Então o que nós temos Que verificar É que o teu coração Precisa estar completamente imbuído Está completamente determinado A fazer a coisa certa A deixar essas coisas E olhar a situação De um ângulo diferente Então acho que isso tem muito a ver também Com a sua decisão dentro de você De não deixar que isso domine a sua alma Isso domine os seus pensamentos E principalmente em perder essa razão Ou seja O que Deus espera que você faça Diante dessa situação A palavra é muito profunda sobre isso Você precisa decidir dentro de você Fazer algo que Deus espera de você Olha que interessante Quando a gente lê Por exemplo Hebreus 12 14 E o 15 Enfim Mas vou ler aqui Alguns Seguir a paz com todos Comecinho do texto Seguir a paz com todos Aí tem uma conjunção aditiva Está conectada A frase que vem na sequência E Seguir a paz com todo E A santificação Sem a qual A santificação Sem a qual Ninguém verá O Senhor Atentando diligentemente Porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça De Deus Teoricamente é que o ouvinte Está preocupado aqui Isso É isso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz De amargura Que Brotando É uma raiz Brotando Vos perturbe E por meio dela Muitos sejam contaminados Olha Uma descrição bíblica Então Essa conexão Entre a paz E a santificação Como é que vocês Interpretam isso aqui Seguir a paz com todos E a santificação Que em geral A gente dá um foco Na santificação Achando que é só uma relação Entre você e Deus E esquece a relação Entre você e o próximo Sim Qual é a interpretação Que os demonstrava Somando aqui aos Brilhantes Debatedores E as suas falas Privilegiadas É Eu acho que nós somos Diplomatas de Deus Nós estamos aqui Para uma ação Isso Nós não estamos aqui Para fazer a nossa vontade E o que eu acho Eu estou preocupado Se eu sou representante O que que ele Gostaria que eu fizesse Ou até onde iria Então esse Fazer esse esforço Eu acho que é algo Que coroa A nossa trajetória Como sendo Como aquele Que nos Designou Como nos deu Tarefa Esperava Que nós Fizéssemos Aí eu volto O drama do Calvário Mais uma vez Jesus está ali Com Com alguns Porque nessa hora Todo mundo fugiu E Vem Judas Eu volto com Judas Judas chega perto De Jesus E lhe dá um beijo Como se nada Tivesse acontecido Como fosse O seu melhor amigo Eu vinha pra cá No meu ônibus E pensando Né Com Com o pensamento Do interior Judas Tu me das uma bicota Tu me das uma coisa Tão afetiva Uma Uma ação De amigos De gente Que se gosta Você me beija Como se nada Tivesse acontecido Podia apontar o dedo E fora Ele não fez isso Acho que Deus espera De nós Que façamos O que ninguém espera Que a gente faça Eu percebi Essa motivação Porque O simples fato De eu me desincumbir De uma Culpa Ou de Eu cumpri Uma tarefa religiosa Não é Não é isso Nós estamos falando De uma De uma ação Que vem motivada Pela ação de Deus Na nossa vida Porque antes De a gente estar Preocupada Necessariamente Com a paz Com o outro Estamos preocupados Com a nossa paz espiritual E se a gente está Vivendo a presença de Deus O resultado vai ser esse É verdade Não tem como Ser orgulhoso E estar em paz Com Deus Exatamente Não tem como Você tem que ser humilde As coisas não combinam Mas quando a pessoa fala Mas o outro não merece Entendeu? Porque a gente tem a tendência De botar a culpa No outro Até nessas horas É muito fácil Você perceber Que você não pode ficar Com aquele peso No seu coração Ou seja Quanto mais relacionamento Que você tem com Deus Mais você vai entender E amar os seus irmãos Da forma que Deus espera Que direito temos nós Nós entregamos todos os direitos Para Deus Pergunta aos queridos irmãos Sem entrar naquilo que tem sido considerado hoje Como teologia relacional Não é esse o ponto Mas se o relacionamento com Deus Ele também envolve o relacionamento com o próximo Isso A oferta é o relacionamento Deus está dizendo assim Você quer se relacionar comigo Também se relacione com o próximo Porque o outro é tão filho meu quanto você Você tocou no assunto anterior Eu sempre explico que santificação É santificar-se do E santificar-se para Santificar-se Separar-se do Pecado E santificar-se para Deus Separar-se para Deus À medida que a gente Vai se aproximando de Deus E afastando do pecado Não tem como Não aprender com Deus A importância do relacionamento com o próximo Porque Deus mesmo vai falar pra gente assim Como é que você pode me amar Que não vê E amando o seu irmão que você está vendo E você não ama aquele que você está vendo Então o relacionamento nosso com Deus A nossa aproximação com Deus Vai nos obrigar A ter um relacionamento mais correto com o próximo Porque Deus vai impulsionar isso E digo mais E digo mais Mais do que esse relacionamento Eu digo que Passa a não ser um sacrifício você perdoar É um prazer Passa a ser uma necessidade que você tem Então nós temos aqui Palavras bastante claras Dos nossos queridos debatedores Mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui Relacionamento continua sendo Uma coisa complexa Com certeza Não é uma coisa simples Uma pessoa pega no seu pé Você vai lá dar um abraço nela Eu ia falar beijo Nem falar beijo Você falou sobre Judas aí Bitoca Como é que é o nome? Bitoca, pastor Bitoca Bitoca Bicota 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 Então a pessoa Tem pessoas mais difíceis Tem pessoas que são ótimas Mas são falsas E as vezes tem pessoas difíceis Que são verdadeiras É melhor o que? Qual das duas é melhor? A difícil e verdadeira A difícil e verdadeira É melhor do que a falsa Não é isso? Agora Dá pra melhorar minha gente Dá pra melhorar Quero agradecer aqui o carinho Dos nossos queridos e amados ouvintes Gente boa hein Nossos ouvintes são maravilhosos Aliás quero agradecer a turma do Facebook Acompanhando a gente aqui ó A Renata Ramos Tá falando aqui do remédio Renata já vai entrar nesse assunto do remédio Já já aqui ó A Sheila Mello Tá ouvindo a gente Jota E manda um alô aqui pro ministério Da nossa igreja Assembleia de Deus Ministério de Caetés Deus abençoe a vocês também A Janaína acompanhando a gente Janaína Barros também aqui A Rosana Rodrigues Muito obrigado Rosana Lene Rosa Dando palavra abençoadora Guimar Araújo Aldeir Moreno Alexandra Medina Cláudia Cristina Ana Lúcia Vai mandando aí Aqui no Facebook da 93FM Ali com a foto dos nossos queridos debatedores Estamos juntos aqui nessa foto E é um privilégio muito grande estar com você A igreja é o seguinte minha gente Ó Ó Ó Escuta aí igreja Ó É família minha gente Tem aquele irmão querido Tem aquela irmã abençoada Pode ser que tenha alguém mais complicado Pode ser que tenha alguém mais chatinho Pode ser Pode ser São 11 horas e 29 minutos no Rio Joté R Oi Oi O debate 93 Quem fala é a Ana Paula Almeida Sou missionária Oi Ana Paula Todos os que fizeram esse debate ser essa benção Então um beijo pra todos aí da rádio Em breve quero estar aí com vocês Quem sabe num debate pra falar do meu testemunho Ou eu também interagir com vocês sobre os assuntos em pauta Tá bom Um beijo no coração Que Deus continue abençoando a todos Ricamente como bem abençoado Beijo Amém Ana Paula Deus te abençoe minha irmã Vai ser um prazer receber você aqui Ana Paula Que Deus abençoe muito a sua vida Deus abençoe sua casa Muito bom aqui estarmos juntos na 93FM Olha Conta querido ouvinte Pra todo mundo O debate 93 Às 11 horas da manhã De segunda a sexta-feira Aqui na 93FM Este é o debate 93 Com J.R. Vargas Na 93FM Agora do remédio gente Vocês acham que tem gente que tá tomando remédio Que não precisava tomar o remédio É uma discussão que tá aí da indústria Do Ministério da Cultura Sabe E tem gente assim Que tá Que qualquer problema da pessoa Ela embala o remédio E eu acho que vocês já viram isso As farmácias estão maravilhosas É lógico Não tem crise não? A farmácia Não tem crise Não, e outra coisa Tudo iluminado Do arrumadinho Os remédios estão coloridos A cada esquina Não é isso? A pessoa vai assim Lembra? Vocês são muito jovens O pastor Zé Maria Mais antigo aqui de nós todos Ele deve se lembrar Eu vi isso em filme Já vi isso em vídeo E as farmácias O remédio era O cara tinha uma escadona Tinha que subir umas três escadas assim Pra pegar o remédio Lá no alto Quase chamar o bombeiro Não é isso? É Aquela escada Magiros Pra pegar o remédio lá em cima E os remédios Tudo feios Os remédios tudo assim Embalagem Agora não Olha Os mais bonitos São de taja preta Estão no alcance Das nossas Entendeu? Aí a pergunta é Você já usou remédios Sem recomendação médica Ouvinte? Você acha que as pessoas Estão tomando remédios Sem necessidade? Vamos ouvir os nossos Debatedores Alguns medicamentos Poderiam ser substituídos Por oração? Amém E aí? Vamos Pela ordem Senhor presidente Então vamos lá Pela ordem Você acha que as pessoas Estão tomando remédios Sem necessidade? É confissão O brasileiro é Influenciável Né? Aí pra falar Do nosso terreno aqui Né? E a indústria Cada vez mais gananciosa Né? Sugerindo Necessidades Que possam Que só podem ser Resolvidas Pela questão Medicamentosa Então acho que Isso é um crime Né? Esse ministério Que está denunciando Que está agora Finalmente Chamando atenção Devia proibir E até A falsidade ideológica Né? Uma composição Que na verdade Se fonalizar não tem Né? Um uso Que na verdade Não atinge Então eu acho que Todos nós somos Responsáveis Né? Inclusive Quem usa Né? E o brasileiro O brasileiro é fantástico Né? Rapaz Você está sentindo isso? Eu senti Tomei tal remédio A pessoa anota E vai lá comprar Só médicos O pastor gosta de Receitar remédio Ai meu Deus Deixa eu fazer um paralelo Rápido entre oração Que você colocou aí Oração e remédio Coincidentemente Uma das mensagens Que preguei Última aqui na igreja Foi sobre Por que devemos orar? Então eu usei uma frase Que não é minha Até anotei aqui Não permita Que a oração Seja o último recurso Na hora da necessidade Mas sim a sua primeira opção Amém Então nenhuma oração Substitui o remédio Mas eu não devo tomar Nenhum remédio Antes de orar Porque eu já oro antes Então oração Já é algo Que eu pratico Muito antes De precisar de remédio Então é algo Que não deve se relacionar Oração e remédio Substituir Porque eu estou orando Pedindo a Deus Que me abençoe Agora se ele permite Que eu vou até o médico Que eu vá até o médico Que eu tome medicamento Que alguma coisa aconteça É dentro de um processo E não colocar Ou oro Ou tomo remédio Ou tomo remédio Ou oro Então a oração Deve ser primordial Na vida do cristão Não há uma disputa E eu também Eu queria colocar o seguinte Eu acho que a gente Deveria comer um pouquinho melhor Amém Dormir um pouquinho mais Isso Praticar um pouquinho mais De exercício Isso Orar um pouquinho Isso que eu vou dar Meu testemunho Isso Essa coisa Essa coisa Sim Comer melhor Deixa eu anotar aqui Comer melhor Um pouquinho melhor Não é muita coisa Melhor não é muita quantidade Não é muita quantidade não viu Sim Comer melhor Dormir mais Dormir um pouquinho mais Praticar um exercício Praticar mais Eu em pouco Tem 40 dias Eu perdi 13 quilos E 400 gramas Onde ficaram isso Onde ficaram os quilos Abandonou Abandonou tudo O que que perde acha Isso Esse campeão é Eu joguei fora No mar Esse campeão Eu já estou perguntando Não, não, não perdi não Joguei fora 40 dias E 40 dias 13 quilos Olha gente Era uma campanha Era uma campanha Era uma campanha 40 quilos 40 dias 40 dias Ele não vai poder vir Olha lá Vai todo mundo olhar A gente Não vamos substituir Realmente O dia a dia da vida da gente Com medicamentos Porque a gente está vivendo Mas é o que é mais fácil É o que as pessoas falam assim É o mais fácil Toma um remédio e resolve Eu acho que é sentimental das pessoas A pessoa não gosta de saber lidar com a dor A pessoa não quer passar por pressão Ela quer dormir rápido Ela não quer passar por aquela sensação De que eu não vou conseguir dormir Não vou conseguir dormir Ou ela não quer passar por aquele momento Que ela vai ter que ter domínio próprio Então o remédio na verdade É uma panaceia Alguma coisa que substitui Aquele que você Não pelos médicos Mas você vai lá e toma É porque você não quer enfrentar certas coisas E realmente não quer enfrentar E você vai lá e toma remédio Quando na verdade nem precisaria Então eu acho que o processo Que você precisa entender Você que tem esse mau hábito De tomar remédio pra tudo É perguntar a Deus Mas principalmente avaliar Se não é algo que você possa passar Se não é uma coisa que você não deveria Tomar um chá de limão com alho Entendeu? Descansar Tem remédio que tem recomendação médica Não é isso? Tem recomendação médica Se tem recomendação médica Tá direitinho Toma o remédio Com certeza Toma lá Isso que eu falei Agora que eu vim dizendo o seguinte Pastor José Ó Tem uma amiga Ela falou assim? É, mais ou menos Tem uma amiga Que anda Uma amiga que anda Com uma bolsinha Cheia de remédio Toda hora Diz que tá sentindo alguma coisa Nunca vi nada igual É o kit de enfermidades Mas eu vejo que é um vício Que ela tem Pô, daqui a pouco Ela vai pra rua Bebê e não sente mais nada Tenta ajudá-la Mas ela não me dá ouvido Quer dizer Então ela toma remédio E bebe E bebe É um vício Pastor José Magalhães Vai dar certo isso não Não vai dar certo Além de tudo Eu não sei porquê Nós não chamamos o remédio de droga Porque o remédio na verdade é droga É, é droga Porque se chamar de droga Isso Fica um choque Então é remédio Toma remédio Não é remédio Você tá usando uma droga Isso E se não for prescrita Pior ainda Pior ainda Aqui um ouvinte dizendo J.R. o seguinte Eu parei de usar anti-inflamatório Agora eu tô usando açafrão da terra O que que é isso? Muito bem O que que é isso açafrão da terra? A pastora é Eu sou apaixonada O que que é, pastora? É um líquido? Não, não É que você pode pegar várias raízes Várias comidas E passar a cura Por essas coisas naturais E açafrão é isso? A açafrão é muito importante É muito bom Não só a gengibre também Eu quero ver a imagem aqui do açafrão É muito bom pra você tomar e comer E não sinto mais dores É um poderoso anti-inflamatório natural Gengibre também Ó, não gosto de remédio Só uso quando o médico receita Fantástico Oração sempre Medicação quando necessário Só necessário Alimentação saudável Te livre de muitas doenças Aqui a Renata tá falando, ó Olha que bom, Renata A Renata tá dando a ideia aqui, ô Renata O J.R. tem estudos sérios aí Não evangélicos que orar faz bem a saúde É verdade Olha aí, é verdade O agiologista, né? Que ele falou Esse cara é o agiologista Orar faz bem a saúde O açafrão, o açafrão É anti-inflamatório Ó o açafrão aqui, ó Ele vira um pó É vira um pó Leguminosa Leguminosa isso aqui Não é pastor Zé Magalhães Gengibre também Aqui, aí vira esse pó Aqui é um pó Antipó Laranja Esse aqui parece uma farofa É meio amarelado Você come com arroz Arroz com açafrão É uma raiz Ah, é uma raiz E tem que me ajudar aqui Que eu não conheço Muito bem Isso E tem mais um monte de coisa aqui, olha só Fantástico Esse negócio aqui O que será que é isso aqui? Urcuma Urcuma É, e tem outros também Que tem essa propriedade de desinflamar Na minha dieta eu estou usando essas coisas aí Ó, viu? Ó, ó Tá vendo? Certamente Depois a gente vai fazer uma consulta Com essa Três quilos e quatrocentos gramas Mas eu acredito nessa cura Pelos novos hábitos que você passa a ter Se você realmente se posicionar A ter novos hábitos A enxergar Conhecer mais sobre as coisas A comida é um lugar onde você tem que estudar Você tem que saber mais sobre a comida Vocês acham que é uma questão de facilidade? Vou dar um exemplo A pessoa tá dura igual a coco Tá certo? Então ela tá Tô com uma dor aqui Mas ela não tem din-din pra comprar o remédio Ok? Ela não tem o dinheiro Então ela não tem essa facilidade Então ela vai orar, por exemplo Isso E de repente Com ela, graças a Deus, essa dor passa Olha que maravilha Ou ela toma um Chá de boda O que que é? Chá de boda é gostoso Eu pelo menos acho O sabor gostoso Eu gosto Me lembra a infância, né? Infância eu tomei muito isso Eu era criança O pastor Zé Maria Eu tava no ministério há uns 20 anos Eu lembro disso Eu lembro muito bem disso Ah, Jesus Bom Eu vou ter uma conversa Mas aí Aí é o seguinte Aí quando a pessoa tem uma facilidade Ela tá ali com o dinheiro Vai lá, compra o negócio Remédio você compra em 3, 4 vezes E várias vezes Farmácia colorida Tudo iluminado Até tem música na farmácia Você vai comprando remédio igual roupa Tem um tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Você vai comprar um xampuzinho Comprar um remédio Vai comprando tudo ali É Bom A pergunta é Alguns medicamentos poderiam ser substituídos por orações? Certamente A oração substitui qualquer coisa, né? É verdade É Agora A oração não é um remédio mágico Não tem uma mágica É uma disposição de você se colocar diante do eterno A oração Porque se eu tenho uma dor de cabeça É Eu vou para Eu vou para uma emergência Eu perco o dia Para um atendimento péssimo De 30 segundos Que no fim o médico Além de te receitar o medicamento comprado Sem nenhum tipo de controle Ainda diz que não pode abonar Seu afastamento do trabalho Para atendimento médico Porque o que você tem Não impede de trabalhar Então sim Muita gente Inclusive eu Se medica Sem indicação Conta Uma de nossas queridas Ouvintes Está acompanhando Vocês O JR Eu acho que a questão não é Eu acho que você Pode tomar um remédio Para a dor de cabeça Ou pode tomar chás Que vão também tirar A sua dor de cabeça Dependendo do que for Se for uma má digestão Você vai tomar um chá de boldo E certamente Vai acabar o seu A sua dor de cabeça A questão é É você usar um remédio Que tem um efeito colateral Que você não sabe E não tentar Situações Em que você vão Que vão te fazer bem No seu corpo Você comer coisas naturais Vai te fazer bem Para o seu corpo Então é sempre uma opção Eu gostei da palavra Do pastor aqui Exagero Se você faz tudo Com equilíbrio Tudo dá certo Claro Se você exagera Começa A oração Substitui o remédio Necessariamente não Dependendo do seu caso Mas se você tem intimidade Com Deus Já tem Já está trazendo Pelo menos Você já está deixando Isso na mão de Deus Você já fez a sua Terapia com Deus Você já está A sua alma tranquila A sua paz Isso tudo gera Bem-estar Gera bem-estar Vida com Deus É o que está E também Colegas debatedores A gente precisa conhecer A gente mesmo O que está me provocando isso Se eu eliminar a causa Vou estar ajudando A eliminar o efeito Se você come batata frita Todo dia no almoço Provavelmente Seu fico deve estar Falando alguma coisa Você tem que ouvir Mas tem que ser batata frita mesmo A conversa Tirou a alegria Tirou a alegria Vai fazer um debate triste agora Mas olha bem gente Onde é que compra essas coisas Porque pode ser que Algumas pessoas até achem isso No quintal Todos os lugares Quem tem quintal Não, todos os lugares não Não sendo a cidade Aqui na rádio não tem É, eu estou na rádio É que já procurei Eu já olhei para o lado Aqui né Bastos Todo lugar tem Eu olhei para o lado Ah tem sim, tem sim Mas já não Quem quiser vai lá no Google E pergunta Pois é, mas já é um negócio assim Tem um negócio diferente Do orgânico, do não orgânico Agora essas coisas também Tem orgânico, tem não orgânico Se é orgânico é mais caro Aí já tem uma loja Dentro do shopping Que você compra Essa loja dentro do shopping Está vendendo um produto natural Ou já é um produto industrializado Mas se a gente partir Nessa premissa Então Não, estou perguntando Nem começando Eu não afirmei não Só perguntei A partir da premissa que Ok, se aquele produto É orgânico ou não Eu acho que essa questão Pode ser questionável Agora que você precisa comer Mais naturalmente Eu acho que é assim Você tem que realmente Formular, reformular a tua vida Porque é mais fácil Você comer o que está na frente Que faz mal Do que você literalmente Procurar ter novos hábitos Na sua vida Isso vai fazer um efeito O que é uma alimentação saudável Então, fechar com esse ponto Pastor, pastor Luziel Conta para a gente aí É uma comida equilibrada Por exemplo É quase consenso Quando vai montar o seu prato O carboidrato fica ali com 25% Proteína 25% E 50% de vegetais Então, nós estamos falando De arroz e carne Isso Vamos lá Vamos dar o nome Arroz De um lado 25% Proteína Preferência carne magra Filé mignon É uma carne magra Filé mignon É uma carne magra Peixe E o cara tem que ser Fazer magro Mas frango não é caro Frango Peixe Frango, peixe E os médicos Nutricionais Sempre orientam Que comerci pelos vegetais Isso O meu filho, por exemplo De 18 anos Pega o arroz Bota quase o prato Todo dia arroz Eu fico maluco Jesus Mas eu fazia isso também Quando era mais novo Só que o A50 E completa com macarrão Tudo carboidrato Macarrão Depois come o pudim Não dá ideia do filho Fala o continuo senhor 25% de proteína Proteína Arroz De proteína Carnes magras Filé mignon Coisa branca Peixe Frango Essas carnes O carboidrato Pode estar ali 25% Pode ser o arroz Só tem o macarrão E o restante 50% Sobrando ali De vegetais Até frutas Legumes É um exemplo Legumes A batata é exagerada Porque a batata Brinquei com ela aqui É muito carboidrato Já tem arroz Tira batata Cenoura Beterraba Os vegetais E coloca também fruta Para quem gosta E começa a comer bem É maravilhoso É gostoso Arroz integral também Eu estou olhando O pastor José Magalhães Furtado Esse papo aí Do 25 25 e 50 Não agradou Pastor Eu olhei pra ele Eu li Eu li ele me dizendo assim Olha Não entro nessa não Não entro nessa não Eu ouço isso todo dia Minha esponha nutricionista Aí Tá vendo Você botou do lado dele Tá é bravo O homem tá é bravo São 11 horas e 46 minutos Você ouve Debate 93 Com J.R. Vargas Queridos debatedores J.R. Vargas Turma linda e maravilhosa Abençoada Não perco vocês Toda manhã Tô ouvindo Ligada Porque é bom demais A gente aprende a cada dia E isso é tremendo Beijo grande a todos Deus abençoe Minha irmãzinha Não deu nome Então não posso te mandar Aquele abraço Pessoal Mas você sabe Então agradeço a você Pelo seu carinho Louvado seja o nome do senhor Você ouve Debate 93 Com J.R. Vargas Olha aí minha gente Deu na coluna do Anselmo Góes O seguinte Jornal O Globo A nota inteira Vou ler a nota dele Lá Dele Da equipe dele Tá tudo aqui entre aspas Quando acabar as aspas Eu aviso Tá bom ouvinte A justiça do Rio Determinou que uma mulher Alvo de boato Na igreja evangélica Que frequenta Em realengo Ela seja indenizada De acordo com a ação Dois fiéis Disseram ter recebido Uma revelação divina Esse aqui também Tá entre aspas De que a mulher Teria traído o marido E espalharam a informação Entre os membros da igreja Os fofoqueiros De plantão Terão que pagar Cada um Cinco mil reais A vítima De acordo com a decisão Da décima oitava Câmara Cível do Rio Você acredita que Deus Revela algo assim Você já viveu Alguma experiência Dessa forma Como resistir A tentação De participar Das rodinhas Com comentários Da vida alheia O assunto é amplo Então eu vou por parte Aqui Você acredita que Deus Revela algo assim Algo assim De que tá aqui Deus pode tudo Deus pode tudo Agora O que fazemos Com a informação É outra história Mas nós temos Alguma base bíblica Assim pra dizer Tem o caso de Natan Com o Davi E foi falado Pra outra pessoa Ou foi falado Diretamente com ele Com ele Que é o normal Aí incide a forma Que o pastor falou Deus falou com Natan Natan falou com Davi E ponto final Acabou Acabou ali Não falou pra todo mundo Do reino Nós acabamos sabendo Como pedagógico Alguém escreveu sobre isso Mas se Davi Tivesse ouvido Que nós estamos sabendo Ele ia colocar a gente Na justiça Também Vamos combinar O exagido Nessa questão Usar isso aí Muitas vezes Até pra Ter um controle Do seu Comínio Dos seus liderados Dos seus relacionamentos É pecaminoso É carnalidade Um pouco parecido Com a situação Pastores Eu passei por um Eu fui orar Num departamento Numa certa loja No final do expediente E tinha uma irmã Com a gente também Lá a oração Foi maravilhosa Mas Ela recebeu uma palavra E claramente Segundo ela Da parte de Deus Eu acredito que sim Só que ela falou Em público Na mesma hora A menina desmentiu Claro E houve um dessabor Não teve problema De justiça Mas houve um Clima tão chato Tão horrível Mas por que Houve o clima Porque ela falou Na frente de todo mundo Depois a menina Liga e disse Tudo que você falou É verdade Ela admitiu Que era verdade Pediu perdão Mas eu fiquei Sem entrar naquela loja Só há 10 anos Só Deixa eu perguntar Aos irmãos O caso da mulher Samaritana Em que Jesus Cristo Conversa com ela E é um papo Muito interessante Ela fala Quer falar sobre Religiosidade Jesus quer falar Sobre espiritualidade Jesus traz Para aquela mulher Uma palavra Bastante forte Vai lá buscar O teu marido Aí a história Inicia E Jesus termina Dizendo Esse marido Não é teu Nem os outros Nem esse aqui Mas no versículo 8 Tem um detalhezinho O senhor gosta de detalhes Eu também Tem um detalhezinho No versículo Pois seus discípulos Tinham ido A cidade Para comprar alimentos Então era Jesus e a pessoa Jesus e ela Ainda que ela fosse Conhecida na cidade Porque tem gente Que conta tanta coisa Parece que estava lá Ainda que Ainda que Ainda que Era uma conversa Jesus e a pessoa Porque essa coisa De pegar o negócio E botar no ventilador Terrível Terrível Cara Talvez seja Do ponto de vista divino Pior do que o ato E aí Eu concordo Eu acho que existe A questão Não podemos duvidar Que Deus fala Você tem que tomar cuidado Porque tem as profetadas E tem as profecias Então as profecias Precisam ser conduzidas De ordem De uma maneira Ordenada E com muita cautela Porque é a voz de Deus Se Deus está falando Uma coisa com você A primeira coisa Que você tem que perguntar É como é que eu vou Apresentar isso E aí O discernimento A maturidade A sabedoria É fundamental Porque em vez de você ajudar Você está atrapalhando Você imagina Você vê Deus te mostra Que aquela pessoa Está atraindo a outra Você está ajudando Em que Espalhando isso Para as outras pessoas Nós temos que entender Pastor Eu estou advogada Aqui na minha frente Pastor Gabriel Também sou advogada Olha só A difamação Você sai melhor que eu É diferente da calúnia A calúnia é mentira A difamação nem sempre A calúnia é um fato criminoso É um fato criminoso E a difamação A difamação Você conta uma verdade A respeito de uma pessoa Mas tornou-se público Ela foi difamada Vamos supor Ela realmente traiu Ela realmente cometeu o pecado Mas você propagou Difamou Exatamente Então você tem que entender isso Houve a difamação Mesmo sendo verdade Então tem que ter esse cuidado Eu creio que a questão aqui é A roda dos escarnecedores A pessoa pegou aquele Aquela Talvez Não quero questionar Se Deus falou ou não falou Essa não é a questão Mas eu acho que a questão É o que você faz Com que Deus fala com você Então se você tiver o discernimento A primeira coisa que você tem que entender É que Deus odeia fofoca Então está lá A Bíblia é bem clara sobre isso Chama de carta venenosa Exatamente Então além disso Se você tem a capacidade De compreender que Deus quer te usar Agora você vai ter que aprender Os próximos passos Como Ele vai te usar Então se você é usado Para destruir um casamento Ou difamar uma pessoa Ou falar coisas Você está entrando Em uma roda dos escarnecedores Então o princípio Do que Deus quer falar com você É para que você possa ajudar as pessoas Então em que você está ajudando? Então esse princípio Acaba sendo exterminado Pela sua decisão errada De multiplicar e fazer a fofoca Roda dos escarnecedores Nós começamos esse debate Falando sobre ressentimentos e tal Agora a gente vê que É, tem razão O processo eclesiástico Acaba provocando muitos ressentimentos Muitas feridas Quando ouvir o outro Deveria ser algo tremendamente respeitoso E saber algo sobre o outro Deveria ser algo Tremendamente respeitoso E eu achei até baixo Essa indenização aqui De cinco mil Eu não vou entrar nos méritos Mas a gente tem que se cuidar Todos nós Que nós podemos ser Envolvidos num processo Sem dúvida De famatório Ou de calúnia Seja como for O fato é que O que escuta também É danoso É perigoso E as consequências disso A pessoa chega Vamos lá Vamos admitir Que isso aqui não seja verdade A pessoa fala um trem desse Estraga a vida do outro ali Da menina que estava lá Do casamento Tem filho envolvido É a mãe É o pai É não sei o que Tem tanta história aí Que a gente já ouviu De pessoas que acabam inventando coisas E se é pra resolver Tem que ir à pessoa E conversar com ela Claro Então Simples assim Fala, pastor Isto Isto Mostra A perda De objetivo Se é que Deus falou É, isso é a questão E falou com alguém Falou com você Ou comigo O uso que eu faço Disso É uma arma É uma arma É uma política É um desejo de Talvez Não tenha falado com a pessoa Esse que recebeu a informação Não tenha Em particular Chamado a tal pessoa Isto Como a boa regra Manda fazer Sabedoria E orientado Olha Deus está me dando Essa sugestão Porque eu não acho Muito Corretamente Tudo colocando na cota De Deus Mesmo que Deus tenha falado Assuma Se Deus te deu Você assuma Como tem a informação E a pessoa Diga Ah, não imaginei Deus falou mesmo Porque só eu que sabia Como é que você sabe Também não sei o nome do que E essa pessoa pode ser É Isso pode ser um instrumento De Deus Para a cura Agora uma medida dessa Absurda Desumana Cruel E não resolveu E jogou lama Também Mas também Mas também os profetas Os profetas vão ficar Preocupados Em começar a dar profecia Porque podem ser Responsabilizados por ela Isso é muito bom Porque você precisa A vaidade Mas você precisa ter A consciência Que o profeta Ele tem muito domínio E tem que ter domínio Sabedoria Para como vai passar isso Tem coisas que Deus me fala Sobre pessoas Como pastor Que eu sou Há mais de duas décadas Eu pergunto Eu não passo para aquela pessoa Até que ela tenha sabedoria Para receber aquilo Então você tem que ter sabedoria Saber o tempo de Deus Eclesiastes 3 Fala muito sobre isso O tempo A maneira como você vai colocar as coisas Vai fazer toda a diferença Agora nunca Fazendo fofoca Isso não é digno Nem de pastor Nem de diácono E ninguém de obreira A profecia está sujeita ao profeta Ao profeta sempre Se ele Não tem essa capacidade Sabedoria Eu questiono se foi Deus que deu mesmo Eu também E até porque Pelos seus frutos Pelos seus frutos com interesse O hipotético profeta Ele tem que ter Estrutura Para ouvir Porque se não tem estrutura Está na área errada Está na É Não é? Verdade E a pessoa que escuta Um negócio desse Diz Estou sabendo aí Que Deus revelou Que o fulano de tal A fulana está assim Assim assado A pessoa não pode Jogar esse negócio Para frente Tem que repreender A pessoa que falou Um negócio desse É que a gente está É que a gente não Algumas pessoas Acabam entendendo Que pode se brincar Com coisas sérias Verdade Nós estamos falando de uma coisa extremamente séria O que a pessoa está dizendo Deus falou comigo Quem falou com a pessoa A pessoa está dizendo Foi Deus que falou Olha se é Deus que está falando Não vamos brincar com isso Muito sério Nós podemos ser alegres Divertidos Mas tem coisa que é séria Na nossa vida E usar o nome de Deus em volta Muito obrigado aos queridos debatedores São onze horas e cinquenta e seis minutos Aqui na noventa e três FM Olha muita gente aqui no Face Consegue abrir aí Marcelo O Face Vou tentar abrir aqui de novo Acho que deu aqui agora O Face trava Vai e vem Muita gente pedindo receita Eu sei de receita E eu sei de receita ouvinte Ouvinte que J.R. Atenção chás A Daniela dizendo Nem tudo faz bem pra todo mundo E ela Olha A Daniela apela A maconha é planta Pode ser orgânica Mas não faz bem Ah com certeza Ô Daniela Pegou pesada É pegou pesada Algumas ervas Diminuem o efeito De alguns remédios O ideal é ir ao médico Pra fazer diagnóstico preciso E tratamento adequado Diz aqui a nossa querida ouvinte Outro ouvinte aqui Dizendo o seguinte J.R. Eu sofria muito Comprando remédio Pra resfriado E catarro Eu não ia falar Catarro Tá na hora do almoço E a pessoa Catarro Não vou falar Não vou falar Catarro Não vou falar Catarro Depois que aprendiu Ela mistura açúcar Com cebola Pastor É isso mesmo? Não conhece Eu não conheço Não conhece Olha Eu conheço chá de limão Com alho Verônica Verônica Nem a pastora Que é especialista No assunto aqui Conhece Estreio Verônica Cebola com açúcar Eu não tô recomendando Se não Quem tá falando Isso aqui É a Verônica O problema é açúcar Ela coloca aqui Limão, alho, mel com própolis Essa mistura é boa Pra quê? Poxa Você fica em pé no dia seguinte Como se nada tivesse acontecido Precisa tomar remédio Precisa tomar nada Vai lá Isso é coisa de mineiro Eu detesto hospital Eu prefiro tomar remédio Por conta própria Ouvinte Nós estamos avisando aqui Que esse negócio não tá bom Ela tá falando aqui Carquejo O que que é isso? Carqueja É uma emagrecer, né? Pra emagrecer? Marcelo O senhor primeiro que falou, hein, pastor? Ah, foi a Marcela que falou primeiro? Eu não ouvi aqui O senhor emendou logo, né, pastorzão? É, aqui, carqueja Carqueja emagrece? Por quê? É diurético? É? Berigela também Berigela Roseli Tá lá em Cachoeiro de Itapemiri Na minha terra Acompanhando a gente Obrigado, Roseli Deus abençoe Aqui a Ana Lúcia Dizendo JR, manda as receitas das ervas Eu não tenho receita, ouvinte Não vem com essa história, não Vê, Ana Lúcia Eu não tenho receita, não, tá? E uso gengibre É ótimo na salada ralada Isso É mesmo Pra voz também Pra voz e cilindro Pra voz, olha Eu vou recomendar Pra voz Com a celela também Água sem gelo Água é melhor ainda Sono E maçã sem casca Opa, é verdade Sem casca Milagre de Deus Naturais e abençoadores O que que é, Marcelo? Vai no microfone, Marcelo Isso aqui é rádio Vai lá pro microfone Eu não tô ouvindo, não Vai lá Eu tô ouvindo Não ouvindo Tem que eu te acompanhar Vai lá Vai Continua falando Vai continuar falando É o negócio da carqueja O gengibre Não é O gengibre vai pra salada Porque ele ajuda a emagrecer Ele acelera o metabolismo Gente do céu Não é boa aquele tal É o que? Não é à toa o que? Ele dá pra salada Aí coloca na salada Faz bem, pra voz e tudo mais Só que ele acelera o metabolismo Pastor, o Zéu A salada entra nos cinquenta lá, né? Cinquenta Legumes e salada Frutinha também Frutinha também No cinquenta É forte? É forte, igreja? É esse forte, igreja? Ou é outro forte? Estão querendo tirar o nosso almoço Almoçar carqueja Vai tomar suco de boldo Desinflama É muito bom mesmo Olha, obrigado aqui a Renata Ramos Gisele Mota Daniela Eduardo Sheila Melo Luciana Gonçalves Verônica Jesus Marinalva Macedo Janaína Barros Mislene Ferreira Rosana Rodrigues Zina Barbosa Roseli Mel Ana Lúcia Severina Domingos Leandro Faria Maria Luiz Alessandra Santos Lene Rosa E o Face não tá abrindo, gente Eu só consigo ir até aqui Quero agradecer o carinho de vocês E essa audiência maravilhosa Aqui na nossa noventa e três FM Esta aqui é a Rádio do Povo de Deus Estamos juntos No Debate noventa e três Obrigado, queridos debatedores Pastor José Maria Obrigado, irmão Deus abençoe sempre JR, queridos, queridos ouvintes Que prazer estar aqui Foi uma mesa alegre Que segunda-feira extraordinária Semana boa Já tô repensando minha vida Daqui pra frente Se me permite Está acontecendo a nossa igreja Esta semana, dezessete, quarta-feira Quinta-feira, dezoito, dia todo E sexta-feira, o evento de Atos 29 Conferência Avivamento Com grandes proletores do nosso Querido Brasil evangélico Dentre eles, Hernando Dias Lopes E Armando Bispo e outros Mas é um evento na igreja Não é da igreja E se você quiser mais informações Abra o site Atos 29 Um grande abraço a todos Que Deus abençoe Amém, muito obrigado, querido pastor Muito obrigado, pastora Virginia Deus abençoe Deus abençoe, JR Obrigada pela participação maravilhosa Aqui com os debatedores Eu quero mandar um grande abraço Pra minha mãe Que gosta muito E vê todo dia você com o pudim Que ela quer te dar toda semana E botar fogo Pudim E botar fogo e recreio As igrejas Deus abençoe a todos Que estão acompanhando aqui Pastor Oziel Prazer conhecer os pastores José Tanto o pastor José Maria E o pastor José Magalhães Prazer em conhecê-lo Reveio a nossa pastora Virginia Que Deus abençoe a todos Um grande abraço Para a nossa ADEC Assembleia de Deus Enquimados Um abração Pastor Gabriel Que está comigo aqui Meu companheiro de hoje JR Sempre um prazer Estava junto Deus abençoe Pastor José Magalhães Fortado Sempre elegante A bordo desse terno A alegria de estar aqui Com essa Dileta Mesa Esse programa Campeão de Audiência O meu abraço A minha família Em especial Minha esposa Que aniversariou recentemente Meus filhos Quatorze netos A minha igreja Metodista De Coelho da Rocha E o povo de Deus Em geral Deus abençoe Maravilha Deus abençoe Os nossos queridos E amados ouvintes Acompanhando a gente Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Vem aí o Cid Gonçalves Com uma tarde extraordinária Na presença do senhor E agora nós vamos orar Minha gente Como sempre Terminamos orando O programa Agradecendo a Deus Por tudo que ele tem feito Pastor José Magalhães Fortado Ora conosco Vamos apresentar Querido Todos os temas Diante de Deus Vamos orar também Pela cura dos enfermos Consola os corações Enlutados Sempre Sob a benção do senhor Senhor Somos agradecidos Pela tua paternal Ajuda e cuidado Conosco Oramos pelo nosso país Oramos pelo nosso estado Oramos meu senhor Por essa rádio Por esse Fantástico programa Pelo povo que sintoniza Pelo povo que sintoniza Atender o seu chamado E abençoar esse povo sofrido Do nosso país Muito obrigado Por essa manhã Por esse dia E por tudo mais Que tu tens Reservado para nós Em nome de Jesus Amém Amém E Deus te abençoar esse povo sofrido E Deus te abençoe Você acabou de ouvir Você acabou de ouvir Debate 93 E Deus te abençoar esse povo sofrido E Deus te abençoa esse povo sofrido